Sam, eu sou... Eu quero sair daqui, beleza? Pode ser? Pode ser, professor? Será que você é? Pode ser, professor? Ai meu Deus Meu, o mouse saiu do jogo, tá na outra tela, cara Que barulho de carros é esse, cara? Tô perdidaço, velho Voltamos pra sala principal Ok Barulho de gás Alá, 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 alá Alá, alá, alá Agora sim Alá, eu clico e o cara sai... Ei Ei, jogo Jogo Me dá escape, me dá, sei lá Não consigo O meu mouse tá na outra tela Consegui trazer ele aqui, ahaha Consegui trazer ele O meu mouse tá na outra tela O meu mouse tá na outra tela A cara se joga de maluco, velho É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar a escada. Emergency! Stop the water? Ok, vamos stop the water. Olha lá, vai. Teddy Bear... Eles compraram um isqueiro e compraram um ursinho, né? Um rei. E aí? Cadê o meu equipamento? Quero o meu equipamento de volta, cara. Que... Filha da mãe, cara. O que aconteceu? Nossa, o cara me deu um tiro. Não consegui nem respirar, cara, pra levar um surto. Nossa, o cara me deu um tiro. Vai pra mim cara, já to ficando tonto sem remédio cara. Galera, ta ficando mal, alô, abre pra mim cara. Certo, esquerda, escolha. Que que é right, left, choose cara, que que é right, left, choose. Eu não sei, eu não sei velho, eu não sei, não sei, abre cara. Eu não sei. 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 Cara, to precisando de remédio urgente cara. Eu não sei. 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 É. Eu não sei. 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 E aí, eu não sei. O que é isso? Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que o segundo ano está funcionando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está mudando, velho? Nada está mudando. Tchau, tchau. E aí, o que tem que fazer? É o meu turno para mim? Ou é o George que vai continuar? É o meu turno para mim. Estar com a água. Estar com a fire. Estar com a água. Estar com a fire. Estar com a água. Estar com a água. Estar com a água. Estou a servir. Não da para mexer mais nada. Então, eu não estou entendendo. Ah... Nossa, que coisa, viu? Não, eu não estou entendendo. Não, eu não estou entendendo. Alô? O que é isso, velho? Eu não estou entendendo. 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 Estou entendendo. Eu me lembro do cabineiro na oficina do Doc, um bom bebê irisqueiro. Ele me lembrou e me lembrou do Doblin. Eu me irritava, Doc nunca me pediu pra jogar o ches, apenas o novo sangue. Ele até me deu uma guarda de ouro e me disse que ele deixou de sair. Eu não vi ninguém em dias. Eu me sinto que eu preciso descanso, mas não há nada dentro de mim para descanso. Eles me pararam descanso. Eu me lembro de três dias agora. Eu não posso parar de descanso, mas minha roupa é sempre drençada em sweat. A luz perto da porta continua a sair. Eu preciso ficar em casa. Eu não posso escrever sem ela. Eu não quero ser escuro. Eu não sei o que fazer. Eu me esqueci da oficina e da dorme. Eu me esqueci de estar lá e ver a segunda mão de sua porta. Ele foi kind para mim. Uma noite, depois Cain me pagou a visitar, eu me descanso e ele me abriu enquanto eu sobbed. Ele me fez sentir segura. que loucura é essa velho. Acabou a bateria. De novo a escada. Meu deus, que merda é essa velho? Meu deus. Meu deus. Qual é, cara? Qual é? Meu deus do céu. Ai, meu deus. Que filha da mãe, cara. Que filha da mãe, cara. Nossa senhora, cara. Que merda, cara. Não quero voltar lá, cara. Que filha da mãe, cara. O que, o que, o que, o que? Não me assusta, velho. Ah, cara. Ah, cara. Que filha da mãe, cara. Que filha da mãe. Que filha da mãe, cara. Que coisa ali, olha. Já estava perdida, mas agora me colocaram para me perder mesmo, olha o que apareceu, o maluco lá, olha o que é isso, eu não conheço o lugar. Ah, velho, velho, pelo amor de Deus, cara, assustou esse aqui que acabei de passar e já vou para o saco, velho. Parece que é o começo, velho. Para, velho, para. Calma aí, cara, deixa eu procurar alguma coisa. Não tem nada nos armários, cara, vamos vazar. O que está acontecendo com a porta? Dá licença, porta. Ei, porta vem cá, vem cá. Vem cá, porta. Isso, valeu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Cain me deixou guardar meu notebook. Ele deixou me ter, na condição de que eu lhe sorrisse enquanto ele me derrubou. Ele fez mais do que me derrubou. Eu não posso fazer isso mais. Eu quero morrer. Eu só quero estar em seus armários novamente. Nossa senhora. Esse Cain aí, cara. Seu maluco. Cara, alguém consegue saber onde que a gente está, velho? Seu maluco. Não ou o que ela faz o fato da casa. A CIDADE NO BRASIL Bom, voltamos para o bloco 3 A CIDADE NO BRASIL I hate the English Now this doctor posts this from London Thinks he's better than all of us Irish I'll piss in his coffee and watch him drink it Come on Come on Come on Oh Oh Cara, cara Espera aí, cara Não, não, não Ai, meu Deus Espera aí Ah, tá como fugir desse maluco, velho Mas, hein, galera Vou ficar por aqui Se você gostou não esqueça de marcar como eu gostei Adiciona os favoritos Deixa um comentário E se vê no próximo vídeo Valeu Falou, abraço E seja feliz Don't stop Don't stop A CIDADE NO BRASIL